A legitimidade no discurso de quem já passou pela dependência química ou mesmo de quem aprendeu a superar suas próprias limitações, torna-se exemplo e impulso a transformações sociais. A Câmara Municipal de Jacareí realizou a sessão solene do dia da superação e de homenagem às pessoas que venceram as drogas, reunindo familiares que se emocionaram com a solenidade, homenageados falaram que hoje buscam ser mudança no meio em que vivem, incentivando e ajudando pessoas que também estejam em dificuldades. Sim, para mim é muito gratificante estar aqui hoje nesse dia de superação. Essa experiência que eu tive negativa no passado, eu tento transformar de forma positiva agora no presente. Faço bastante ações sociais, cortar o cabelo do pessoal de graça, já fui em clínica de recuperação de drogados, em creche, em asilos, em escolas e também desenvolvi esse projeto que se chama Barbearia Mudando Vidas. Eu tiro meninos carentes da rua e ensino a profissão para eles de forma gratuita. É um curso completo que, no caso, eu faço de forma que as pessoas que pagam, eu fiz esse curso gratuito, também o mesmo curso de forma gratuita para meninos carentes também. Esse dia de hoje nos mostra que devemos perseverar para estarmos com pessoas novas, pessoas renovadas. Serve para mostrar para as pessoas que têm o mesmo problema que a gente, que a dependência tem cura. Serve para os familiares não julgar o dependente de quem. Estenda a mão, ajude, ame a pessoa. Como um dia nós fomos amados, nós também que estamos vencendo a droga, a gente está de coração aberto para ajudar quem precisa. A sessão solene Dia da Superação é lei desde o ano de 2014 e é um projeto criado por iniciativa das crianças e adolescentes que integraram a Câmara Jovem do ano de 2013. Homenagem que tem como objetivo valorizar pessoas portadoras de deficiência física que, de alguma forma, transformam sua realidade e a vida das pessoas que estão à sua volta. Durante a solenidade, também foram homenageados pessoas que venceram a dependência química, decreto legislativo do ano de 2013. A vereadora Lucimar Ponciano fez seu pronunciamento. E que nós temos ferramenta para poder cuidar dessas pessoas que queiram. Nós temos aí hoje, na questão da superação, quantas pessoas dando exemplo para o nosso município de potencial independente das condições físicas. E também, quanto que nós temos hoje melhorando o atendimento, temos portas abertas para as pessoas que queiram se libertar da dependência química. Ao final da sessão, os homenageados falaram sobre a importância de compartilhar suas experiências e desafios, para que, assim como um dia eles puderam escolher um novo caminho, outras pessoas também possam ter esperanças. Sim, eu acredito que para a pessoa ter uma mudança, ela tem que ter algum objetivo que vai dar uma força para ela. Então, talvez nem para uma pessoa que queira sair das drogas, mas em forma de prevenção, tendo talvez uma profissão na vida de uma pessoa, pode prevenir talvez de entrar num vício, ou talvez até por necessidade de não ter um alimento, querer fazer alguma coisa errada. Então, essa profissão de barbearia, como está agregando na vida de muitas pessoas, às vezes a pessoa não tem condições, eu desenvolvi esse projeto para poder ajudar quem não tem condição. A família é o alicerce principal para a gente, para tudo. No momento da minha vida desregrada, eu me afastei muito da família, ao ponto da esposa ir embora com meus filhos, estou com a minha família aqui, meu filho está aqui do lado, e hoje a minha estrutura é a família. Não fico sem eles, vou para o trabalho, volto querendo estar perto deles, não troco mais um domingo em jogo, em nada, do que a presença com a minha família. Então, a minha família é a minha estrutura, meu pilar é o meu alicerce, minha família hoje em dia é o meu tudo.